Esse é o Ancapsul, e nós vamos falar agora de uma matéria da Terra Brasil Notícias que dá conta de que a Janja teria pedido ao pessoal do Palácio do Planalto e do Palácio da Alvorada para se dirigir a ela como senhora presidenta. Hein? Olha só, alguém tem que avisar ela que ela não foi eleita não, tá? Bom, vamos entender esse assunto aqui. Essa notícia foi sugerida por Bostil Varonil e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, a Janja tem causado um bocado de polêmica aí pelos gastos exagerados, pela vontade de ter luxo, pelos passeios no exterior, um monte de problema aí. Mas isso daqui é uma coisa que chama atenção, né? Segundo está dizendo o pessoal aqui do Terra Brasil Notícias que eles não apresentam a fonte, ou seja, eles podem ter alguma fonte lá dentro do Palácio do Planalto para ter essa informação. Ela diz aqui, além das viagens e hospedagens luxuosas, Janja chamou atenção por seus pedidos específicos, como o uso do pronome senhora presidenta, tanto no Palácio da Alvorada quanto no Palácio do Planalto. Essa solicitação vai além das formalidades esperadas de uma primeira dama e desperta controvérsias, né? Ou seja, por que é o problema disso daqui, né? Porque senhora presidenta, assim, ela não é presidente, ela não foi eleita presidente, né? Se ela tivesse ganho a eleição, poderia, eu ainda acho que estaria errado, porque o certo seria senhora presidente, né? O português não comporta presidenta, não existe essa palavra em português, né? Mas, assim, seria uma coisa questionável, né? A Dilma, por exemplo, se chamava de presidenta, né? Então, nesse caso, poderia ser usado, se ela tivesse sido eleita. Por que ela não foi eleita? Ela é a primeira dama, né? A primeira dama é o nome do cargo dela, ela pode ser chamada de senhora primeira dama. Aí, ok, perfeitamente razoável, é o cargo que ela ocupa no governo, né? Agora, ser chamada de senhora presidenta, não, tá errado, não é assim que funciona. Mulher do presidente não é presidenta, né? Mulher do presidente é a primeira dama. O marido da presidenta é primeiro dama, ou é primeiro cavaleiro, eu não sei. Mas, enfim, ele também não é presidente, não existe assim, né? É verdade que com reis e rainhas, ah, tá explicado, é por isso que ela deve estar se confundindo, né? Quando você tem, na verdade, quando você tem uma monarquia, que é o sonho dourado da aristocracia brasileira esquerdista, né? Esse pessoal ama a aristocracia, então tá explicado por que ela acha isso. Porque, realmente, no caso de rei e rainha, você tem isso, né? Em tese, você tem, por exemplo, a rainha Elizabeth, que era a monarca inglesa, né? O rei Alberto, era o rei Alberto, né? Que era o marido dela, agora eu não lembro. Filipe? Filipe Alberto, agora eu não lembro. Não interessa também, né? O marido dela era o rei consorte. Mas era o rei, não podia ser chamado de rei. Embora ele não governasse, quem é o dono da coroa é a rainha, né? Agora, no caso, depois da morte dele, o rei é o rei Charles, né? Que é o filho dela. E ele é o rei mesmo. A rainha é a Camilla Parks Bowers, né? E a rainha Camilla é chamada de rainha. Então, assim, realmente você tem, em realezas, você tem esse negócio da mulher do presidente ser chamada presidente também. Mas é só na realeza, Janja? Não funciona assim, democracia. Fica estranho esse tipo de coisa. Olha só, vou deixar muito claro. Eu não sei se isso é verdade, tá? Estão dizendo aqui que tem uma fonte que diz que ela pediu pra ser chamada assim. Se é verdade ou não, eu não sei. Agora, se for verdade, tá errado. Não é assim que funciona a coisa, né? Enfim, mas não tem nada de diferente, fácil, que a gente já vê aí em termos de exagero da Janja, né? De justamente querer, assim, uma função muito maior no Estado do que é o da primeira-dama. Tipicamente, no Brasil, a primeira-dama trata de obras de caridade, se dedica a... Não vai ficar sem nada, não vai ficar trabalhando no lar e coisa e tal, mas se dedica a obras de caridade. No caso da Michelle, fazer aquele negócio com surdos, né? De ensinar sinais e coisa e tal. Então, tipicamente, é esse o papel, né? No caso da Ruth Cardoso, do Fernando Henrique Cardoso, ela trabalhava também com instituições de caridade. Tipicamente, é assim, né? A última primeira-dama que teve aqui no Brasil que realmente queria fazer muita coisa foi a Rosiane Collor. Olha só que coisa, né? Outra coincidência com o Fernando Collor. Enfim, ela era também muito animada, que fazia questão de estar em tudo quanto é lugar, viajava com o marido pra cima e pra baixo e coisa e tal. E, no final das contas, até foi pega em corrupção também, né? Quem imaginaria, né? Ela também foi pega em corrupção na época lá do Collor, né? E, pois é, ela é a última primeira-dama que teve aqui muito ativa no Brasil. Parece que a Janja tá seguindo os passos da Rosiane Collor. Ou seja, o Lula tá seguindo esses passos também do Collor de Mello, né? Tá muito parecido o governo dele, de fato. Essa confusão toda eleito pela mídia, né? Totalmente alheio ao que realmente é o interesse da população. E agora fazendo um governo que tem apoio da mídia ainda, só falta a etapa, aquele momento em que a mídia deixa de dar apoio a ele e o cara cai, né? Que foi o que aconteceu com o Collor de Mello, né? Vamos aguardar pra ver aí se tudo seguir o mesmo ritmo do Collor de Mello. Isso deve acontecer em algum momento de 2025. Vamos ver como é que é, né? Como é que acontece isso. E só mais uma curiosidade. É só curiosidade só, né? Não quero dizer nada no final das contas, né? A Rosiane Collor, né? Ela morreu Rosana Malta porque ela se divorciou do Collor depois. Mas a Rosane Collor, ela ganhou, olha só, uma insígnia quando eu era a primeira dama, né? Gran Cruz da Ordem Militar de Cristo pelo presidente português e coisa e tal. E olha que coisa, bicho. A Janja. A Janja também tem exatamente uma insígnia aqui dada por Portugal também. Ordem do Infante Dom Henrique é graciada pelo presidente de Portugal. Olha que coisa, né? Mais uma insígniazinha pras primeiras damas que gostam de fazer coisas aí. Pois é, né? Vamos ver se o resultado vai ser o mesmo. Eu tô achando que sim. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Tchau, tchau.